De nada nos valerá nenhum conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos o nosso próprio interior, se não conhecermos a nós mesmos. Estude o seu ser, estude o seu coração, pense e repense nas suas ações, nas suas atitudes. Lembre-se, iremos colher infalivelmente de tudo aquilo que semearmos. Nosso corpo é a projeção da nossa alma. Conheça-se mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Que possamos sempre cada vez mais amar ao próximo, respeitar, tratar com carinho, com bondade, Que Deus abençoe imensamente nossa vida e todo o nosso ser. Bom dia.